Pelo vinho que recebemos vossa vontade, fruto da vida, do trabalho humano e agora dos aposentados. E que para nós se vai tratar o vinho dação de si e de todos. Bem-vindo, seja de Deus, seja de Deus. Amém. Amém. Não te lança, nosso Santo Cristo. Seja sempre o que Deus fala em todo o que Deus. Amém. Deus abençoe, Senhor. Amém. A fé e a dor da santa igreja, suma-te a vós, ó Deus, nosso Santo Cristo, e pela imposição da Virgem Maria levada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar a elas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja aqui conosco. Ele nos abençoe. Corações só. O nosso coração está aqui. Vemos graças ao Senhor em nossos filhos. É nosso dever, nós nos abençoe. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação da nossa graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus é eterno poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, à glória do Senhor da Igreja de Irmã. Ela é a pessoa e esperança para o nosso povo ainda em caminho, pois preservaste a proteção da morte, aquela que era um modo de fato, vosso próprio filho e o homem, ao corpo e a vida. Enquanto esperamos a glória do céu, com os santos, com os acabados, pesando o mundo da Igreja, ao nosso país. Santo, 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 Senhor do Deus, do céu e da terra, proclama o Senhor. Santo, 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 Santo do Deus, do céu e da terra, proclama o Senhor. Santo, Santo, Santo do Deus. Pai, a misericórdia pessoal e os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vos repite-se conosco, que aperfei essas conferências apresentadas ao nosso mundo.